e aí pessoal tudo bom com vocês essa semana a gente não gravou vídeo aí por causa do coronavírus agora a gente vai gravar um vídeo aqui em casa rapidinho aqui mostrando como que tá as configurações do meu px2 conecte aí para me trocar meus três tr 201650 né como tem os vídeos aí atrás ele tocando que não vou poder mostrar tocando hoje uma rapidinho assim ó eu mexo na verdade só pelo telefone aqui eu vou me atrapalhar um pouco porque o telefone é bem mais fácil de mexer pelo bluetooth então vamos lá primeiro aqui ó equalização por canal isso eu deixo tudo cerado eu nem mexo nessa parte aqui nem no celular tá vamos lá então vou voltar aqui a equalização aqui a qualização toda a qualização começa em 30 hertz você vai clicando no meio aqui ó 40 na ó no 80 hertz eu deixo menos um aí vamos lá no 250 hertz eu deixo mais 3db daí lá no 800 deixo mais 4db no 1200 mais 3db no mil que eu digo mais 3db aí eu só dou um ganho lá no 8000 daí no 80000 db eu dou 5 de ganho e é isso aí para voltar você só clica aqui e agora vamos lá para o crossover no crossover eu tenho no canal 1 o meu meus grave meus médio grave que é o os tr 1650 vão lá o hpf dele eu deixo em 80 hertz às vezes quando eu estou escutando as músicas que não é que eu escuto muito música remix batidão para cada um a música normal os mega funk às vezes eu coloco ele 75 que não tenho 70 às vezes eu coloco ele 24 db oitava o hpf daí o lpf que é o fim do corte de 350 24 que eu acho que fica um corte bom assim eu me adaptei bastante com esse corte aqui não fica tão alto aqui é quanto mais estreita a frequência melhor dá o desenvolvimento do som e é isso aí que eu faço daí não vai lá no canal 2 de 1000 a 8000 assim tá em todos os canais canal 3 também o canal 3 também mesma coisa de 1000 a 8000 é todas cornetas então então de 1000 a 8000 que é de 250 x coloquei elas de 1000 a 8000 achei que deu um bom rendimento nelas vamos sair aqui daí no limiter eu não mexi também porque eu tentei eu na verdade eu consegui a fita para ele não clipar só que daí eu acho que ele perde rendimento não é aquela tipo é só se você vai estar bêbado noite noite ou senão eu aconselho você a não mexer no limiter se você quiser o som de notar o sempre senão não mexe no limite o ganho aqui eu deixei o canal 3 mais 5 db que as cornetas o canal 1 e x zerado o canal 25 aos três canais as cornetas deixei tudo em 5 db a polaridade eu deixei tudo normal dá para inverter a qualidade que ele vai na hora que vai bater e basicamente é isso aí pessoal eu mexi só nisso nessa parte no processador claro que no meu telefone aqui fica mais fácil de mexer até vou fazer um vídeo gravando a tela e pra você ver como que fica melhor aí se vocês a configuração básica isso ia nem 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 quis dar muito porque às vezes você vai arrumar estraga sabe então daí tipo como eu arrumei lá e agora não conseguiu o volume para arrumar aqui na mão na mãe então para mim mudar alguma configuração só quando for falar eu espero que vocês gostem aí dessa configuração que se quiser testar aí no processador de vocês aí consigo aqui o rádio até os 34 ali e sem clipar 32 sem clipar mais ou menos aí no viário clipe de 34 então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí deixe o like e se inscreva no canal